Fala rapaziada, beleza? Um beijo e bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na live de PixelmonDark E bom carinha, vocês estão curtindo demais a série de PixelmonDark Então meu, se você quer que ela continue, ela só vai continuar Se vocês deixarem o like agora no vídeo, agora Deixem o like no vídeo agora E meu, também eu vou fazer aquele negócio Hoje eu vou colocar os nomezinhos nas placas Então se você quer um salve, um alô, um abraço Deixe o seu like que só vai aparecer quem realmente deixar Ah, quem for inscrito, ativa aqui no canal Então comenta aí galera, eu deixei o like Que daí eu vou ver o canal de vocês e ver se vocês deixaram realmente o like, beleza? Mas bom galera, o Trevor tá aqui ó Vou bater nele, vou bater nele, vou bater nele Vou bater nele, vou bater nele, vou bater nele Dei um tapa ali ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, hahaha Ai mano, então galerinho, o Trevor começou a gravar a série também, beleza? Então meu, vai lá no canal dele que vai ser o primeiro link na descrição Mano, vai lá e assiste a visão dele também Mano, porque a gente vai tirar umas batalhas aqui Vai ser um negócio muito louco de se fazer, beleza? Mas bom galerinha O que eu quero fazer no episódio de hoje com vocês Vocês sabem né, que eu Tô muito em busca da minha Master Ball Né velho, a minha Master Ball Tá sendo a coisa mais difícil do mundo Por quê? Eu tô conseguindo Lendar através da Luke Pixelmon Porém, eu não tô conseguindo capturar eles, tá ligado? Eu já capturei o Dialga, o Hashram e o Topo Finer Topo Finer E meu, foi tudo na base da Ultra Ball, velho E tá sendo bem complicado Porque eu tô gastando muita Ultra Ball pra fazer isso, tá ligado? Então, o que eu quero fazer? Eu vou pegar aqui alguns ouros, ó Porque eu tenho que a gente pegou daquelas Luke Blocks, tá ligado? Pra quem viu o segundo ou terceiro episódio Vocês viram que a gente pegou muito ouro Muito minério Nas Luke Blocks, mano A gente pegou muito minério Só vinha poço de minério Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou cercar aqui, ó Eu vou cercar aqui, ó Tu, tu, tu Eita Eita, deu um lagzinho Tu, tu, tu E aqui, ó Eita Ai, é bloco de ouro Não creio que é bloco de ouro pra fazer Não creio que é Ah, não É com o ingote É com o ingote Quase certeza que é com o ingote Quase certeza que é com o ingote Nossa, quase certeza Ah, boa, galerinha Boa É com o ingote Muito mais fácil ainda, velho Muito mais fácil ainda Porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cenoura dourada Por que cenoura dourada, Wolf? Por que, caramba? Você quer fazer cenoura dourada? Por que, galerinha? A cenoura dourada Ela dá muita Mas muita sorte mesmo Na Luke Blocks Então a gente vai acabar abrindo Algumas Luke Pixelmon 100% Cara Cês tem noção disso? Caraca Vem aqui Vou fazer as 37 Não tenho mais cenoura E acho que a minha plantação não É, não tá muito boa ainda não Então vou guardar aqui os negócios E acho que o Trevor deve ter pegado Alguns negocinhos Beleza E vou fazer aqui agora As Luke Pixelmons Que eu quero fazer Beleza Vou fazer aqui, ó 3 da 90 Ó, já fizemos bastante aqui Já fizemos bastante E faz essa senha aqui Ai, fiz merda Fiz caquinha Fiz caquinha Fiz caquinha Fiz muita caquinha Fiz muita caquinha Ai, meu Deus Ai, misericórdia O que o Trevor O que o Trevor tá pegando aqui? Peraí, peraí, peraí Que eu vou roubar Olha o Trevorzinho Olha como ele tá Será que ele não abriu isso daqui? Ah, ele abriu sim Ele abriu sim Ele abriu sim Pra onde ele foi, esse maldito? Beleza Tá, vamos abrir aqui Vamos ver o que que vem Eita, travou Travou Beleza Run Sai fora Sai fora Ai, meu Deus do céu Eu tenho que vir aqui com Com o meu coisa E matar, né Beleza Ai, tá dando uns lagzinho Mano, chato, viu Olha isso Dá uns lag do nada Muito chato E mano Tenho certeza que ele vai Trolar o Trevor, mano Tenho certeza que ele vai Trolar o Trevor Ele vai achar que É os mega lendários mesmo Tenho certeza, mano Certeza absoluta Quanto que um Diamond dá? Um Diamond não dá muito, mano E três Diamond? Fica com 78 100 100 Beleza Vamos gastar os Diamond aqui, mano A gente tem que fazer Alguma look block positiva, mano Pra ver se vem, né, mano Pra ver se vem O nosso O que? O nosso O que é o Master Ball, mano E tá complicado Falar pra vocês que tá complicado, mano Tá complicado ultimamente Eita Ah Veio várias com coisa, galerinha Veio várias com 90% de chance Que bacana Ó Só daqui Ah, beleza Beleza, beleza Menos mal Menos mal Menos mal Vamos vir aqui Vamos abrir Veio Ai Ai Um Xenia Um Xenia Um Xenia Um Xenia Um Xenia Um Xenia Vamos lá Fica da Chiquena Ai, não mata Não mata Não mata Agora Agora É a parte Difícil Galerinha Agora É a parte Que a gente Peca, mano Eles Eles não Ficam, mano Eles não Ficam Parece que eles Não ficam, mano Eu tô jogando Dusky Ball, mano Que dá X4 De chance De pegar A noite Não fica Não fica Ai Ai, eu achei que tinha ficado Achei que ia ficar agora Juro Vai, vai, vai Dusky Ball Vamos lá Até entrar Até entrar Até entrar Ficou Ai, eu achei que tinha ficado agora Eu achei que tinha ficado agora Juro Eu achei que tinha ficado agora Meu Deus do céu Eu achei que o Xenia tinha ficado agora Juro Vai Waiting Wait Ai Ai, meu Deus Ai, Xenia Por favor Fica nessa outra ball Por favor Por favor Ai, meu Deus Vou dar mais um ataque Não mata Não mata Ai Beleza 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 Deus que bom Deus que bom Deus que bom Deus que bom Vai 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 Quando Pega Pergui 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 Peguei Abre Essa Vira Abra Abre Essa Mano Mano, pega ele Pega ele Ah, ele não vai conseguir pegar Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu dar isso daqui pra ele Usa essa Da X4 Vai, 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 vai Trevor Vai Trevor, vai Trevor, vai Trevor, vai Trevor Vai Trevor Mano, esse daqui é um Pokémon lendário, velho Vai, ai, meu Deus do céu, é muito difícil pegar Meu Deus do céu, tudo que ele não tem nenhum Pokémon, velho Tipo, mais fortinho Ai, meu Deus do céu, vai Trevor, vai Trevor Torcendo pra você Vai Ai, meu Deus, o que ele vai falar O que ele vai falar Beleza, ele não fica Vai Meu Deus do céu Quer que eu tente Pegar e te dou Se ele quiser, eu tento Ah, ele não quer Eu vou continuar aqui Tenta, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver se eu consigo Beleza Tô com medo de matar ele Beleza, não matou Não matou Beleza, calma Calma, calma É... Ultra Ball Ultra Ball Vou pegar o Real Trump pra ele Vou pegar o Real Trump pra ele Ai, maldito 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 Vou pegar o Real Trump pro Trevor Vou pegar o Real Trump pro Trevor Pera, 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 pera Ai, maldito Vou pegar esse reatrampo Trevor Vai ser o presente Vai ser o presente dele Calma aí Ai, meu Deus do céu Calma, 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 calma Calma, 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 calma Vai, reatrampo seu maldito Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Caramba, vai, vai, vai Entra, 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 entra Ai, não entra, velho Tá complicado, tá complicado Mano, eu nem sei como eu peguei o Sharna, sério Eu nem sei como eu peguei ele, mano, sério Vai, ai Broker Free, Ultra Ball Vai, 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 vai Entra, entra Entra, 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 entra Ele não quer ninguém Ele é solitário, tá complicado Complicado Ai, calma, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele Larry Ball, vai, vai, eu vou pegar todas as Poké Ballas que eu tenho, mano Sério Vou pegar todas as Poké Ballas que eu tenho, mano, sério Vou pegar todas as Poké Ballas que eu tenho, mano Nossa Senhora, ele não tá entrando, velho De jeito nenhum De jeito nenhum Ele não tá entrando De jeito nenhum, cara Mano, ele tá atirando, hein, mano Caraca Vai, reatrampo Você não é um lendário tão forte assim, cara Ficou? Ficou? Ui Ultra Ball Ultra Ball, Ultra Ball É, mano É complicado É complicado Pegar lendário sem Master Ball, velho Sério É complicado Pegar lendário sem Master Ball Mas eu vou conseguir, mano Eu vou conseguir 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 Meu Deus Que bicho chato Que bicho chato Que bicho chato Meu Deus do céu, meu Deus do céu Vai, 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 vai Bom, galera, eu deixei aquele Coisa ir embora e eu vi aqui Perto desse Blaziken Por quê, galerinha? Porque eu quero Derrotar esse Blaziken pra Pra pegar a Blaze on it Tá ligado? A pedra do Blaziken Então eu vou matar aqui, mano, e spawnar um lendário Meu Deus Meu Deus Beleza, consegui, consegui Consegui, consegui Blaze on it aqui, beleza Aqui, beleza, drop out, beleza Tudo certo, e mano, ali Ali, 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 ali Ali, 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 ali Ali, 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 ali Caraca, ali Meu Deus do céu Caraca, é dos espadachinhos lá que eu falei Pra vocês, galera, no primeiro episódio, hein Olha lá, olha lá que coisa bonita Caraca Ele não leva tão alto, mano Eu não vou pegar ele Eu pego, mano Não sei, cara Sério, não sei Não sei, de verdade Vamos tentar arrumar Ah, não vai ficar Beleza, eu não vou pegar ele, não Não vou pegar ele, não Vou guardar a minha Blaze Que, mano, agora vai ser GG, velho Agora vai ser GG com essa Blaze Ai, travou Travou Eita, que que o Travador deu left? Eita Será que ele já gravou? Não, não é possível Não é possível Não é possível Não é possível O que será que deu? Ou a gente dele caiu Não sei Beleza, eu vou continuar aqui Olha o reação dele, mano Sério, você é chato, hein, bicho Você é chato, hein Jesus Pensa num cara Num bicho chato Agora multiplica por 4, velho Meu Deus Mas beleza, mano Deixa eu vir aqui na minha Minha casa Na minha base, né E eu vou Vou realar meus Pokémons Eu queria um PC, mano Sério Eu queria muito um PC Pra realar o Shernus, mano Vou pegar o Shernus pra mim, sério Beleza, vou guardar isso daqui Aqui Aqui Guarda aqui Guarda aqui Vou deixar as pedras de Mega Evolução Aqui embaixo, mano Que eu vou começar a usar elas Pra Mega Evoluir os meus Pokémons, né Beleza Deixa eu vir aqui Ver se eu consigo pegar alguma coisa boa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, 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 calma Calma, 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 calma Não tem que acertar Acerta, acerta, acerta 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 Ai, acerta Acerta, acerta Ai, meu Deus Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, o que aconteceu com o Trevor? Ai, calma Que eu preciso dele Eu preciso dele Se ele for adamante, então, mano Nem se fala Se ele for adamante, então Nem se fala Calma Ai, meu Deus do céu, eu não vou conseguir pegar ele Não vou conseguir pegar ele Meu Deus do céu Ai, Brick tá no pior lugar que pode ter, mano Meu Deus É, o Trevor caiu mesmo, eu tô vindo aqui A K, ó, a internet dele caiu mesmo Ai, ai, ai Ai, tô dando uns lag Meu Deus do céu, tô dando uns lag muito monstros Meu Deus do céu Eu não vou conseguir pegar ele, mano, sério Ai, meu Deus, quanto lag Meu Deus, que servidor bosta Ah, mano, sério Bom, galerinha, aquele lag lá fez eu perder O meu Pokémon, infelizmente, velho O meu Raikwaza, eu tô bem triste Mas acho que já arrumou agora, beleza Bom, deixa eu vir aqui na minha casa Na minha casa não, na minha caverna, né, velho Eu tô morando numa caverna Numa caverna Cê acredita? Cê acredita? Chama! Tô brincando Tá, vamos vir aqui Vou vir aqui, vou realar meus Pokémons, galerinha Porque, é, infelizmente, eu morri Por um Agron Um Agron Caramba A mega evolução de um Agron, né Tá, o que eu quero fazer, galerinha? Eu vou pegar essas batatas, mano Já que essas Luke Pixelmon de sorte não vai dar certo Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou fazer aqui, ó Várias Luke Pixelmon de azar Pera aí E vou colocar essas daqui, ó Dentro do baú, ó Dentro do baú De sorte vai pro baú De sorte vai pro baú Beleza E a gente pega aqui, ó E vamos fazer aqui, ó Beleza? Dá pra fazer mais uma E aqui tá pra jogar fora Pra jogar fora isso Tá pra deixar isso daqui aqui Beleza Agora, mano, tem que vir a Master Ball, velho Se não vier, eu desisto E eu só vou pegar, ó Se não der certo agora, galerinha De vir a Master Ball Eu só vou capturar Pokémon agora, mano Lendário com Ultra Ball, mano Até o final da série, mano Sério Se não der certo É louco fazer isso, sério Ah, chega, chega, chega Não dá não, não dá não Carvanha Beleza, veio um carvanha Veio um carvanha Ah, beleza 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 Eita, cadê? Cadê? Beleza Um Ligthang Beleza Tem algum lendário Mas não apareceu Beleza Bugado nada Bugado nada Ai, Creeper Creeper não Creeper não Creeper não Creeper não Creeper não Creeper não Beleza Roselio Não quero Mud Que legal Mas não pro momento Um TM do que? Blizzard Blizzard é um bom TM É um bom ataque, galerinha Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo Vamos continuar aqui Ah, e agora? Agora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah, não Não, não, não Eu só queria Eu só queria Uma Park Ball Uma Master Ball Alguma Poké Bola Legal, mano Uma Poké Bola Que me dê certeza Que eu vou conseguir Pegar meu Pokémon Mas não Vixe Eu tô muito triste Sério Eu tô muito triste Um Dratini Será? Não Não vou pegar não Não vou pegar não Ah, isso daqui é legal Hein, mano É de É de Alola, mano Olha isso daqui, mano Ah, eles se mataram Beleza Beleza Tô pensando em pegar o rolezinho Eles vão lá e se matam Beleza Beleza Miles Wine lá Não quero Também não quero Ele é legal Incinerator É legal Será que ele aguenta um Ah, morreu Beleza 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 Mano, sério Té de Ursa Sério Que tá complicado É complicado Eu não consigo mais Não vê Eita Olha Que que spawnou aqui Olha Que que spawnou aqui É uma látios ou um látios É um látios, velho Eu não tenho látios ainda Beleza Aguenta Aguenta Que você vai aguentar Você vai aguentar Não morre Ai, morreu Vai Vai Você mesmo Ah Um hit Não morre Não morre Vai, 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 vai Moonblast Ah, mano Tá tirando Beleza Ai, meu Deus do céu Me dá paciência, senhor Me dá paciência pra aguentar Me dá Me dá Porque senão eu vou chutar alguém Por favor Me dá paciência Me dá Ai, que raiva, mano Sério Eu preciso achar muito um PC, velho Essa minha equipe tá muito ruim, galerinha Sério Mano, sério Eu vou caçar um PC, mano Sério Eu vou caçar um PC Nossa, mano Tá complicado, velho Tá complicado Ó, não vem nada Não vem porcarinha Nenhuma Ah, Mantilex O que eu quero com Mantilex Ah, mano Bedril Bedril Ai, mano Sério Sério Staraptor Não quero Staraptor Ai, não quero você também, cara Desculpa Mas eu não quero você Não Um TM Calma Fissure Caraca Nem pra ser um Thunder Wave, mano Nem pra ser um Thunder Wave Eu presto, mano Nem pra vir um Thunder Wave Isso aqui é Slug Bambi Não, Psyche Ó, Psyche é bom Psyche é bom Esponja Oh Danadinha Inconveniente Malouita Vamos lá Vamos dar um Moon Blast aqui Beleza Acho que dá pra dar mais um Moon Blast Ai, me deixou dormindo Me deixou dormindo Isso é bom, velho Se eu pegar ela Eu consigo usar ela pra Pra jogar os Pokémons dormindo, mano Isso vai ser bom Isso vai ser bom Não morre Não morre Não morre Não morre Aguenta Ah, mano Sério isso Sério isso Ô, ô, ô Sério Mano Eu vou brigar o louco Eu vou brigar o louco Obsidian Scissor Scissor é bom Scissor é bom Por que eu quero Scissor Por que eu quero Scissor Porque eu tenho a Scissor Ridge já, galerinha Eu tenho a Scissor Ridge já Ai, meu Deus Fica Ai, não Não, não Fica, 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 fica Fica, 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 fica Só 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 fica Vai Capturei Capturei Não, mano Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu Bag É... Ultra Ball, mano Jogar Ultra Ball Não tem outra Pokébola Pra utilizar nele, mano Caraca Ai, mano Só Nossa, ele é forte, velho Caraca Olha o Trevorzinho ali Minerano Fazendo o que tem que fazer O que um bom homem tem que fazer Caramba Pera aí Será que eu consigo pegar ele assim? Vamos lá Eu vou tentar, mano Eu quero muito Scissor Sério Quero muito Scissor Vamos lá, Scissor Fica nessa Ultra Ball Nessa Ultra Ball não Nessa Level Ball É a Level É a Level Ball Vai, vai, vai Só fica Só fica Só fica Só fica Meu Deus, tá complicado Tá complicado Sério Tá complicado Eu acho que eu sou o cara Mais azarado Do mundo Pra pegar Qualquer tipo De Pokémon, velho Eu não consigo Simplesmente Olha isso, mano Ah, bugou agora Não, bugou não Vai, por favor Fica, velho Meu Deus Fica Meu Deus Não quer ficar, mano Um Scissor Level 20 Nossa Senhora Mano Eu tô sofrendo Juro Eu tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Pra pegar Scissor Mano É um Scissor Não é nem um Pokémon lendário É um Scissor, mano É um Pokémon Pior que ele não tá nem Level alto, mano Pra dar esse trabalho Não tá nem level alto Pra dar esse trabalho, mano Meu Deus Olha isso Olha isso Não fica de jeito nenhum Não fica de jeito nenhum Não fica, não fica, não fica Não fica, não fica, não fica Ai, vou tentar A Hewball E a Loveball, mano Senão eu vou matar ele Vai, mano Pokébola do amor Vai, vai Scissor Vai, Scissor Vai, Scissão Não, essa daqui É Pokébola do amor Essa daqui É Pokébola do amor Dura que se der um ataque nele Vai morrer, mano Não mata Tanto tempo Tanto tempo Tentando pegar o Scissor Pra matar ele Em um Hit Essa É minha vida Esse é meu clube Um Luxray Meu Deus Sai Deixa eu escapar Meu Deus Que bicho chato Eita Tem um Blaziken aqui Calma Esse Blaziken eu quero Esse Blaziken eu quero Esse Blaziken eu quero Eu peguei a Blaziken Eu peguei a Blaziken Lá nesse episódio Galera Eu tenho que pegar esse Blaziken Tenho que pegar esse Blaziken Nem a última coisa que eu faça Meu Deus Broker Free Broker Free Meu Deus do céu Vocês sabem que o Blaziken É o meu Pokémon preferido Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caraca, mano Tá muito complicado, mano O Drux vai qualquer ataque, mano Vai matar, velho Não tem o que fazer Não tem o que fazer, mano Sério Sério Não tem o que fazer Olha lá Não tem Se eu atacar ele morre Se eu ficar atacando um Pokébola Ele não entra, velho Olha lá Eu vou desistir de viver Eu vou desistir de viver Olha lá Olha lá Não entra Não entra Não entra Por que, Deus? Por que mais comigo? Por que, meu Deus? Por que? Por que? Por que? Olha lá Não fica, não Não fica Não fica Não fica Desgraçado Não fica Eu posso ficar aqui até amanhã Eu vou estar amanhã aqui Pegando esse Blazik Eu posso estar aqui Ficar até amanhã Mas eu acho que Mewtwo é mais fácil de entrar Que esses Pokémons Esse Blazik Esse Scyzor Caraca, tio Nunca vi Olha lá, mano Deixa eu ver Um ataque aqui ainda Mata O que é que adianta? O que é que adianta? O que é que adianta? Eu não vou conseguir Thunders Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir O que é que adianta? 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 Quem me diz? O que é que adianta? Spawnar um monte de lendário e não pegar nenhum O que adianta? Me fala, me fala O que adianta? O que adianta, mano? Não adianta de nada Nada, nada, nada Nada, nada Tá ligado? Eu não consigo pegar Os pokémons que estão vindo Ficou? Pegou! Nossa, nossa Sério, sério Sério, sério, sério Essa valeu o seu like, mano Conseguimos pegar um Shernos e um Thunders No mesmo episódio Menino 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 Estamos ficando fortes nesse trenzinho aqui Estamos ficando legal, mano, sério Estamos ficando legal Mas beleza, galerinha, se você curtiu então, mano, já sabe Deixa o seu like aí no vídeo porque é muito importante Para o vídeo e para o canal, beleza Não se esquece que o Trevor está gravando a visão dele também, ó Ele está aqui no servidor gravando também Então se você perdeu, mano Vai no canal dele e confere, beleza Já deve ter saído o episódio dele Então, mano Vai no canal dele e fala aqui em comentário Vem pelo vídeo do Wolf Que aí eu vou mandar um salve para vocês E aí Tchau 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 Tchau